E aí, o nome dos caras, esse aqui é o meu divulgador, esse aqui é o Vitor Vem aqui, Matheus, Matheus Vem, rapaz, vem Mancha, hoje eu tô gravando aqui na quadra com meus divulgadores aqui Os caras que divulgam aqui, galera que me ajudaram com ser inscritos Então, galera, esse aqui é um vídeo rapidinho falando sobre meus divulgadores Como eu passei aqui, desafiando um desafio difícil Que é ser o youtuber Meu Deus 107 inscritos Tá, eu quero agradecer a vocês Com tudo aqui, agradeço primeiramente a Deus E essa galera de ADM2 me ajudou E vai ter uma partida foda, galera ADM2 Max, tá É que vocês se inscrevam no canal, ativam as notificações Deixem um like, é um vídeo rápido Mostram meus divulgadores, tá Valeu, até o próximo vídeo Tem outros aqui, mas eu vou mostrar depois, tá Valeu